A saudosa Eva Todor teve uma atitude polêmica, recusou os parentes e deixou tudo a funcionários. Me diga o que achou dessa história? Nascida em Budapeste, na Hungria, em 1919, se naturalizou brasileira. Eva possuía um vasto currículo no mundo da arte, entre teatro, cinema e TV. A família de Eva mudou-se para o Brasil em 1929. Aos 11 anos, a atriz começou a estudar dança clássica e aos 15 já conseguiu integrar o Teatro do Recreio, onde conheceu o diretor e logo se casou com ele. Agora, o marido de Eva começou a escrever peças para sua amada e o talento dela logo se destacou até o presidente da república foi assistir sua peça. Na TV, a atriz estreou no programa chamado As Irmãs de Eva, na extinta TV Tupi. Em 1958, seu esposo faleceu e Eva ficou tão triste que cogitou abandonar a carreira. Mas, para nossa sorte, isso não aconteceu. A atriz se consagrou no teatro e no cinema, mas sua maior fama no país foi em novelas. Foram mais de 30 trabalhos na TV, entre séries, novelas e programas. O maior papel de sua carreira foi Kiki Blush, na novela Locomotivas, de 1977. Outro papel muito querido pelo público foi Dona Josefa, na novela O Cravo e a Rosa. Uma sogra infernal na vida de Cornélio. A megera também acobertava os trambiques de seu filho Heitor e de sua filha Dinorá. Sua última novela na TV foi em Salve Jorge, trama de Glória Pérez, no ano de 2012. Ela deu vida à fofoqueira Dália. Eva se casou novamente em 1969, porém na década de 80 ficou viúva de novo. E assim ficou com trauma de casamento e não quis mais se casar. Apesar de muitas tentativas, Eva não conseguiu ter filhos. A atriz era cuidada por seus serviçais há muitos anos. Alguns deles estavam com a atriz há décadas. E já debilitada pelo mal de Parkinson, a atriz estava reclusa em seus últimos anos de vida. E aos 98 anos, a atriz faleceu dormindo em seu quarto, em sua casa no Rio de Janeiro. No dia 10 de setembro de 2017, na companhia de seus empregados e cuidadores de uma vida toda. Sem filhos e nem parentes vivos, a atriz não quis deixar sua fortuna para parentes distantes, como primos de terceiro grau, com quem ela não tinha nenhum contato. A atriz decidiu em vida deixar toda sua fortuna para quem cuidou dela tão bem por tantos anos e se tornou sua família, seus empregados. A fortuna milionária da atriz foi toda especificada a cada um de seus serviçais no testamento. Ela deixou um apartamento de luxo, um automóvel de luxo, uma casa em Miguel Pereira e muito dinheiro aplicado. A atriz dividiu tudo o que tinha entre sete funcionários. Um relação pública, duas empregadas domésticas, um motorista, um artesão e uma médica e amiga. Foi tudo dividido em partes diferentes para os sete. Essa foi a história da nossa querida Eva Tudo. Gostaria muito de saber o que você achou dessa atitude. Comente! Gostaria muito de saber o que você achou dessa atitude.